Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba Madame diz que o samba tem picado no samba, coitado, devia acabar Madame diz que o samba tem cachaça e mistura de raça, mistura de cor Madame diz que o samba é democrata e música barata sem nenhum valor Vamos acabar com o samba, Madame não gosta que ninguém sabe Vive dizendo que o samba é vexame Pra que discutir com o Madame? Vamos acabar com o samba, Madame não gosta que ninguém sabe Vive dizendo que o samba é vexame Pra que discutir com o Madame? No carnaval que vem também concorro Meu bloco de ouro vai cantar, ópera E na avenida entre meu aperto Vocês movem gente cantando concerto Madame tem um parafuso a menos Só fala veneno Meu Deus que ro-ro-ro-samba Brasileiro E democrata Brasileiro Não bota aí que tem valor Música 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 Ah, eu só respirar uma vez em e fora.